E quando falamos de pacientes com baixa reserva ovariana, essa paciente com baixa reserva ovariana, nós vamos considerar aquele paciente com hormônio antimuleriano de menos de 1.2. Então a paciente com hormônio antimuleriano menor a 1.2, ela vai ter uma dificuldade em quantidade desde a produção de folículo. Existem muitas terapias que são complementares, mas essas terapias não necessariamente vão me levar drasticamente de ter uma reserva ovariana baixa para uma reserva ovariana alta. Então é importantíssimo, paciente com baixa reserva ovariana que teve uma má resposta, indiferente da idade, nós temos que focar em protocolos ainda mais individualizados. A chave para elas é utilizar protocolos em geral com combinação de medicamentos injetáveis, ou seja, pacientes que vão ter uma pequena deficiência de outros tipos de hormônios, como o LH, por exemplo, que são aqueles que podemos conseguir com o medicamento pergoveris, por exemplo, e falo porque vocês vão entender dessa maneira, né? Vocês têm esses medicamentos. Então essa combinação pode ajudar, mas sim aumentar a dosagem não necessariamente fará com que você tenha um maior número de folículos, sobretudo se nós vamos falar da paciente que tem um hormônio antimuleriano menor a 0,6. Essa paciente é a mais complexa e essa paciente é a que tem uma maior dificuldade. Nessa paciente de maior dificuldade, provavelmente o melhor protocolo vai ser, desde o nosso ponto de vista que temos como ferramenta, a Minifive, será esse tipo de protocolo. Por quê? Porque por mais que você utilize altas dosagens de medicamentos, como a paciente que tem um hormônio antimuleriano, por exemplo, de 0,3, 0,2, 0,4, ela não terá 15 a 20 óvulos, não terá 10 óvulos. Nessa sim, nós vamos aproveitar o hormônio natural, que rapidamente ele aumenta com comprimidos, rapidamente ele já vai quase aos níveis mais altos de estimulação, e injetáveis em dias alternados, por exemplo, vão fazer com que a gente atinja os níveis hormonais necessários para ter um bom resultado. E isto tem o quê? A diferença com um protocolo convencional. A grande diferença da Minifive é saber qual é o nível hormonal que nós estamos tendo no início do tratamento, durante o tratamento e no final do tratamento. Por quê nesses três momentos? No início do tratamento, por quê? Se você tem um FSH muito alto e você consome os comprimidos de clomifeno, por exemplo, em dosagens padronizadas de dois comprimidos por dia, provavelmente teu FSH aumente tanto, tanto que a gente termine sem crescimento folicular. Então, todos os protocolos são muito importantes e são mais adequados. Quanto menor a reserva variana, menor a quantidade de medicamentos que nós vamos utilizar. Por que isto? Porque sabemos que individualizar dessa maneira vai nos dar o melhor resultado sem complicar. Sem complicar tanto. Há estimulação em que os folículos, se usamos comprimidos de maneira descontrolada, ou seja, sem controle hormonal, injetamos medicamentos, nós vamos ter provavelmente um prejuízo com diminuição do número de folículos. Ah, doutor, mas isto de diminuir os folículos é possível? Sim, é possível se a gente exagera demais nas dosagens de medicamentos em pacientes com baixa reserva ovariana. Então, podemos fazer também ciclos contínuos? Sim, também podemos fazer ciclos contínuos. Isto nessas pacientes fará que a gente tenha um aumento no número de óvulos, entendendo que essa paciente com baixa reserva ovariana terá um benefício em aumentar a quantidade de óvulos, que não consegue em uma única estimulação, e aí sim ela vai fazer em duas ou três captações. Doutor, mas a gente quer fazer tudo de uma vez. A paciente com má resposta, com reserva ovariana normal, ela tem maiores chances de sim conseguir mais óvulos de uma vez, mas a paciente com baixa reserva ovariana, que teve má resposta, mas tem baixa reserva ovariana, ela se terá uma dificuldade maior. E a estratégia é aí onde o médico tem que dizer, olha, vamos fazer uma, duas ou três captações para poder atingir o resultado. E dependendo da idade, se temos menos de 35 anos, com 4 a 7 óvulos, nós conseguimos provavelmente já um embrião euploide, que vai nos dar os 60% de chances de gravidez. Então, menos de 35 anos, temos que pensar que entre 4 e 7 óvulos será nosso objetivo ideal. E quando temos mais de 35 anos, nós temos que pensar que vamos ter entre 10 e 12 óvulos para poder conseguir esse resultado de um embrião normal, que se chama embrião euploide, que é o que nos dá os 60% de chances de gravidez. Muito bom. Então, existem outros tipos de tratamentos? Vocês talvez possam ter ouvido da Duo Stim. A Duo Stim é uma fertilização in vitro, com uma fertilização in vitro, com estimulação convencional, que é feita duas vezes no mesmo mês. Essa Duo Stim, indiferente do tipo de estimulação que você faz, ela pode ser feita sempre duas vezes no mesmo mês. E mulheres que acreditamos que nem dessas duas captações vão conseguir o número de óvulos necessários para ter um embrião euploide, essa sim será uma estratégia também viável e útil. Será, doutor, que essa Duo Stim vai me dar mais óvulos do que duas captações separadas? Não necessariamente. E ainda assim, temos que entender cada um desses detalhes, como, por exemplo, a Duo Stim usa dosagens altas de medicamentos, terei um esforço diferente, esforço financeiro diferente, será que o resultado será diferente? É possível sim, mas é aí onde o médico com experiência vai te dizer, olha, eu acredito que vale a pena fazer uma Duo Stim no teu caso, ou eu acredito que talvez podemos fazer uma mínima estimulação com captações sequenciais, sem necessidade de esperar um mês, senão fazendo só captação, menstruamos, captação, menstruamos, captação, o que muitas vezes, para algum tipo de pacientes, pela logística, é menos agressivo, menos demandante, desde o ponto de vista de presença, durante o mês completo, você pode estar uma semana por mês, captando continuamente, sem prejudicar tanto a logística, tendo um ótimo resultado, e investindo fisicamente muito menos, porque é uma quantidade muito menor de medicamentos. Novamente, o médico que tem todas as ferramentas, é o que vai decidir se faz uma Duo Stimulação, ou se faz uma Vinifig. Isto, a gente, na nossa clínica, tem todas as opções, adoramos a Duo Stim, porque conseguimos atingir, mas qual é o teu perfil? Eu, em duas captações, consigo meus 10 óvulos? Ok. Doutor, mas eu não posso fazer uma captação, na primeira semana de, na metade de maio, no final de maio, porque eu tenho fechamento. Ótimo, então vamos fazer uma captação, na metade de maio, outra captação, na metade de junho, por exemplo. Então, temos que ter muito bem, levar muito em consideração, de que, a paciente, é uma paciente, que está investindo um esforço muito importante, esse esforço não é fácil, e precisa também, o especialista, entender que, nossa vida, não é 100% aquilo, por mais que eu sei, que vocês dariam 100% por aquilo, não é 100%, porque nossa vida, tem também outros aspectos, e precisamos também, cuidar do trabalho, precisamos cuidar do, do esforço, precisamos cuidar de, da parte financeira, e tudo isto, tem que ser avaliado, dentro dessa estratégia, para que o paciente, esteja, acolhido, se sinta bem, o esforço físico, não seja, insuportável, porque o desgaste, tanto físico, como psicológico, é extrema, extremamente, grande, e aí, a gente precisa, realmente, levar em consideração, todos os pontos. Não adianta, que eu te diga, fica tranquilo, você vai ter, numa, duas, estim, por exemplo, dez dias, todos os dias, de estimulação, paramos cinco dias, e são dez dias, de novo, com duas, injeções por dia, quem passou por aquilo, entende, realmente, o que é, então, temos que ter, muita consideração, e entender, e nos colocar, no lugar do casal, e dessa mulher, e muitas vezes, eu falo para o casal, olha, para o marido, eu falo, deixa ela definir, porque quem, quem é a principal, que talvez, possa desistir, e nós não consigamos, chegar àquela segunda captação, ou terceira captação, se for necessária, é ela, sem você, quando eu falo para a mulher, sem você, estando bem, estando tranquila, estando confiante, eu não vou conseguir, fazer, os tratamentos, é muito difícil, que eu te diga, olha, vamos fazer isto, e de uma vez, e você, passe por aquilo, e sim ou sim, engravidou, nós não temos, essa resposta, se você faz, duas captações, no mesmo mês, e depois você, me desiste totalmente, vai ficar, um 40% de mulheres, que não vão conseguir, e sim, precisarão, de mais uma captação, então temos que ter, muito cuidado, entender muito bem, os casais, e dizer, qual seria o caminho, mais tranquilo, e eficiente, colocar na balança, o mais eficiente, e o mais tranquilo, não adianta ser, super eficiente, só que, metade das pacientes, vai desistir, metade das pacientes, não quer, não quer, nunca mais tentar, e, isto não é nosso objetivo, nosso objetivo é, o casal que senta, na nossa frente, que ele saia, o mais perto possível, com uma gravidez, ou seja, que fazendo esforço, ele chegue, o mais perto possível, para conseguir, uma gravidez, e ser o bebê. e ser o bebê.